Salve, salve rapaziada! Começando um vídeo novo aqui no canal, mano É, hoje eu vou tá ensinando aí com vocês como voltar pro playlist de músicas do seu celular, tá ligado? Tá acontecendo com muita gente, mano, que tá indo pro YouTube em música do YouTube E não tá conseguindo ficar nessa parte aqui das suas músicas, tá ligado? Vou ensinar pra vocês rapidão, mano, vídeo rapidão mesmo Então deixa o likezão, se inscreve, compartilha o vídeo aí com seus amigos Tá ficando bravo também com essa merda, essa merda Então, mano, você entra na PlayStory Deixa eu colocar o celular de lado aqui Não fica de lado, tá ligado? Vai na PlayStory, pá Vai escrever aqui, Play Music Vai tá assim, ó Vai aparecer atualizar, você clica nele Clicou, vai aparecer atualizar E desinstalar, você vai desinstalar E instalar de novo, tá ligado? Aí quando você fazer isso, mano, já era Acabou, só vem aqui no Play Music, já era, já vai tá normal de novo Eu tava bravo, mas meio que me passou essa dica aí Funcionou, música voltou de leves E é isso, tropinha Tamo junto É só isso